Olá a todos, eu estou aqui hoje com... Benzulel. Benzulel. Vou aprender a falar até o final dessa entrevista. Benzulel. Vinheta pra vocês. Olha, novamente explicando a regra do jogo, dá uma curtida, assine o canal, bate na sineta pra novas entrevistas. Aqui na Toca Livros, toda novidade de audiolivro com você. E hoje com Benzulel, que está gravando o livro. O livro, eu vou te ensinar a ser rico, gravando aqui no Toca Livros. Assim bacana, explica um pouquinho pra gente sobre esse livro. Então, esse livro, eu acredito que é o livro mais importante que já foi escrito no Brasil sobre administração financeira. Este áudio tem a receita simples e vencedora. A receita fácil de aplicar, que irá levá-lo passo após passo até a liberdade financeira. A nossa vida é feita de escolhas. Alguns são conscientes, outros menos. Eu lhe ofereço a decisão consciente de mudar sua vida com as próprias mãos. Deixa pra você o poder de escolher viver o sonho. A opção de escolher ser aquele que tentou e tem mil desculpas para explicar por que não conseguiu, ou aquele que conseguiu apesar de tudo e tem mil histórias pra contar. Decida fazer parte daqueles que conseguiram apesar de tudo. A primeira coisa a me apresentar, meu nome é Ben, sou judeu, israelense, falo enrolado ou pouco enrolado. E esse livro que eu escrevi, a função dele é simplesmente mudar a situação financeira de qualquer pessoa. Esse livro é dividido em três partes principais. O primeiro, ensinando a mentalidade correta que qualquer pessoa precisa adquirir para um dia ter a liberdade financeira. A segunda parte do livro, ensinando como quitar as dívidas em questão de seis a doze meses, como qualquer pessoa pode quitar as dívidas dele. Não importa como a situação está ruim, não importa quanto está ruim no cheque especial ou no cartão de crédito, a pessoa pode realmente, usando o meu método, quitar as dívidas. E a terceira parte do livro, ensinando qual a melhor forma de investir para construir a sua liberdade financeira. Muito bacana. O Ben realmente falou, é israelense. Eu comecei pelo livro porque trazer a história do livro também é trazer um pouco da história do Ben. Eu tenho me divertido com a sua história. A parte mais engraçada que eu gostaria que você contasse para a gente foi a loucura de vir para o Brasil, né? Sim. Na verdade, agora pensando nisso, nenhum ser humano insano faz o que eu fiz. Ou, na verdade, tem que estar insano para fazer isso. Eu conheci a empresa que eu vim para trabalhar no Brasil 18 anos atrás. Naquela época, eu oficiava no exército de Israel. E eu conheci a empresa através de anúncios de jornal. E a proposta era trabalhar no Brasil. Eu respondi ao anúncio, a pessoa me explicou, do negócio e falou que eu podia desenvolver no Brasil. Mas eu perguntei, mas como desenvolve um negócio no Brasil se eu não falo uma palavra em português? A pessoa perguntou, você fala inglês, Ben? Eu falei que sim, então fica tranquilo, porque aqui todo mundo fala inglês. Eu acreditei, duas semanas depois, eu vim para o Brasil sem falar uma palavra em português, sem conhecer ninguém, começar a desenvolver negócio aqui no Brasil. E foi aprendendo português, assim, né? É, mais ou menos. Imagina, você está falando bem. É, tudo bem. Está super bem. E é engraçado isso, porque aqui na Toca Livres, a gente sempre lidou com um narrador que, pelo menos, fale o português. E o bem traz para a gente um novo desafio, que é a comunicação, né? E leva para um outro lado a comunicação. Talvez, assim, o português vai ter aquele sotaque, vai ter o sotaque gringo, que a gente sempre comenta, mas ele não é difícil de entender, porque o conjunto da obra, a forma que o bem explica, ora, às vezes, bem explicativo, ora, às vezes, mais energético, ora, às vezes, mais emotivo, a forma da intenção que ele deixa, deixa o livro compreensivo, o audiolivro compreensivo. Pobre, média e alta. Se eu perguntar qual é a diferença entre os três, eu tenho certeza que muitos de vocês irão responder sem hesitar. A diferença é a quantidade de dinheiro que cada um ganha por mês, é claro. Pois é, a maior parte das pessoas irá responder isso. Mas como o assunto aqui é finanças e não democracia, fazer parte da maioria não é garantia de acerto. A diferença entre as três classes é a mentalidade. Está de parabéns, viu, Ben? Obrigado. A gente vai ver nos resultados finais. Não, estou brincando, mas sim, realmente é um desafio, mas eu acho que é um desafio extremamente positivo, porque eu consigo colocar meu lado, na verdade, meu conhecimento, através da narração minha, para realmente passar energia e conhecimento para as pessoas, para realmente poder mudar a vida deles. Eu estou escutando um pouco do audiolivro, a gente está finalizando esse processo. É bem interessante saber mesmo como a gente administra mal o nosso dinheiro. Eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia que a gente podia se endividar desde o momento que a gente entra na universidade. Estou falando nem de pagar a faculdade, eu estou falando de se endividar naturalmente. Naturalmente, essencial, gente, tem que ouvir o audiolivro do Ben Zurel, narrado por ele, que é divertido, além de tudo. Você aprende de uma forma divertida e, às vezes, o Ben puxa a orelha mesmo. Sim. O Ben não vai ensinar você o jeitinho brasileiro, porque o Ben nem brasileiro é. É, eu sou, na verdade, porque hoje eu sou meu brasileiro, eu já sei dançar samba, tudo. Na verdade, o dinheiro não leva, não tem mais ou menos como dinheiro, não tem meia boca, você tem que fazer o certo. E, infelizmente, eu sou apaixonado por o Brasil, sou apaixonado pelos brasileiros e, talvez, o maior problema que os brasileiros enfrentam no dia a dia é a ignorância na questão financeira. Ninguém ensina aqui o que fazer e, simplesmente, monta em cima da gente. As pessoas ficam endividadas, endividadas cada vez mais, cobrando da gente juros abusivos que não existem em nenhum lugar. E eu acredito no fundo do coração, se a gente vai conseguir ensinar o maior número de pessoas como mudar a vida delas, nós vamos transformar o Brasil para um país muito melhor, muito mais feliz e, realmente, as pessoas vão poder prosperar mesmo e conquistar a liberdade financeira delas. Você já sabe a regra, então, né? Baixe o aplicativo, baixe o audiolivro, vou te ensinar a ser rico de Ben Zurel e aprenda a administrar sua vida financeira, de sair desse buraco. Outra regra é curte o canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando de ajuda financeira, bate na sineta para mais informações da Toca Livros e te encontro no próximo audiolivro. Até mais! Aqui é Ben Zurel, acabei de narrar o meu livro, eu vou te ensinar a ser rico, ele vai estar disponível no aplicativo do Toca Livros, então, primeira coisa, abaixa esse aplicativo, depois, abaixa o meu livro, esse livro, eu vou falar para você a verdade, esse livro pode fazer a diferença na sua vida financeira, pode tirar uma pessoa da situação extremamente complicada financeiramente e ajudar para ele, passo após passo, quitar as dívidas e construir a liberdade financeira dele. Então, curta o canal, compartilhe com outras pessoas e, mais importante, baixe o livro e comece a fazer a mudança na sua vida. Até mais e beijo no coração para todo mundo!